Hoje vamos iniciar uma nova série aqui no canal chamada Style Swap e basicamente eu vou andar a explorar outfits de pessoas que me inspiram e que estão assim à minha volta. Eu não sei bem como é que isto vai correr, por isso a primeira cobaia vai ser o Duarte. Eu achei que era um bom convidado porque tem assim um estilo muito divertido e colorido, não há muitas regras, muitas das peças são únicas, por isso acho que vai ser muito interessante explorar esse tipo de peças que nós não costumamos ver nas lojas atuais. Vai ser um bocado desafiante porque é um rapaz e eu sou uma rapariga, então calças e sapatos. Vai ser um bocado difícil, mas vamos lá ver porque o Duarte também tem ténis muito engraçados e meias com padrões. Vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Basicamente o Duarte trouxe algumas roupas, algumas peças de roupa e criou 5 outfits e eu com esses 5 outfits tenho que criar os meus outfits. Posso também fazer algumas alterações, o Duarte trouxe muitas t-shirts, algumas camisolas de malha, camisas, por isso não há assim muitas regras. É bastante livre, mas tem que estar dentro dos padrões, ou seja, dentro do outfit que ele vai estar a desafiar. Não sei se me expliquei muito bem, mas é isto. Primeiro outfit, vamos lá. Primeiro outfit vai buscar um bocado às raízes e vou estar a utilizar as minhas camisolas de bandas, que eu gosto imenso, com umas calças beijas e uns vanes vermelhos com meia branca. Acho que fica bem. Essas são outras alternativas? Sim, sim. É a minha mais recente de bandas e até está a ser nada. Gosto muito. Essa aí já é mais art-cor, mas... Está bem, mas esta é a mesma um statement. Estou a perceber? Esta é a mesma um statement. Não, por acaso as cores são giras. Exato. O amarelo. E eu acho que até gosto do facto de estarem mais usadas, assim, aquele ar desgastado. Acho que dá personalidade. Sim, esta também. Ah, e meia branca, essencial. Meia branca é... Podem usar de padrões, mas a meia branca... E alta, não pode ser baixa. Eu, por acaso, ontem estava... Eu ontem saí de casa e estava com mais baixas e foi horrível. Foi que ele feriu na canela. Não, nem ficava... Parecia que ficava mal, não sei. Então, já temos aqui o primeiro outfit. Eu cheguei a piada esta t-shirt porque tem cores, assim, bonitas, tipo amarelo. Achei que ficava bem com o beijo e este casaco dava um toque, assim, mais terra. E depois os ténis, pronto, não usei os vermelhos porque achei que não combinava tão bem com o amarelo e o laranja. Então, decidi usar meias brancas e uns gazelos, brancos, que são beijos, mais ou menos. Então... Muito bem. Eu, por acaso, nunca tinha pensado nisto. Isto é um honro, isto também é bom para mim, que eu nunca tinha pensado nisto. Fica gira. É esta combinação do casaco com a t-shirt e as calças, pronto, as calças. E gostei de teres aventurado nas calças. E fica mesmo giro com estes sapatos, também, que estás a utilizar. Pois, ah, gostei muito, gostei muito. Vou utilizar as tais leves e é muito básico, é muito retro. É utilizar este casaco que eu tenho aqui. Foi um casaco que comprei na Feira da Ladra. 10 euros. Vou usar um casaco bagante e, provavelmente, a minha t-shirt favorita. É mesmo bonita. É linda. É linda. Uma banda também fantástica. E depois, sapatos. Pode intercalar, porque como é um outfit assim meio neutro, pode utilizar, cada vez, uns autenticos verdes, os vermelhos. Pronto, eu gosto muito autenticos. O vermelho, pronto, é o go-to. Sim, porque o vermelho fica bem com verde e com branco e com azul. As calças são um bocado grandes, mas tudo com o cinto, vai lá. Por isso, vamos lá ver o que é que o Duarte acha. Eu até, acho que até gostei. Eu já podia explicar mais ou menos, mas as calças são um bocado grandes, por isso eu tive que pôr o cinto. Eu tinha um casaco de ganga com uma cor assim, mais parecida. Estas são as minhas leves? Sim. Mas pronto, caiu o cinto. Assenta muito bem. É, sim, teve uma acumulação na parte de trás. Mas, fica bem. Mas, lá está, elas foram um bocadinho mais escuras com o casaco. E eu tinha um casaco com a ganga bastante parecida com as calças, só que a 3D deve ter levado. E continuo com as meias brancas, mas mudei os ténis, porque como as calças são tão largas e os ténis não me servem, ficava um bocado estranho. Então, eu decidi, ok, se isto é para ser sério, é para ser sério, então... Para ser sério, isto é para ser sério. Vou só dar aqui um mínimo, que isto não é preciso falar muito, está muito forte este outfit. Está quase igual ao teu, para acaso a única diferença. Mas, eu gosto muito mais deste, eu não tenho nenhum casaco com ganga, foste muito de falar do outfit, a única coisa que não dá são os ténis, que usaste uns ainda mais bonitos. E o casaco, gostei muito da adição do casaco, isto é basicamente do outfit, só que ali com duas coisas extras que funcionam muito bem, vou dar um 9. Por acaso, também gostei. Um 9 soldi. Por acaso, eu quero imenso arranjar umas calças deste género, mas ainda não encontrei, por isso. Esta é também bonita, é também bonita. Sim. Isto é um 9, é um 9 de 0 a 10 a um 9 solid. Gostei muito. Vamos começar com a peça-chave do outfit, que é esta camisola de malha, não sei se dá para ver muito bem a cor. Mas é verde. É sim, um verde. Na câmara parece-se preta, mas... Exato, é um verde seco, se calhar com outro tipo de cor consegue-se notar melhor. Assenta-me muito bem e vou estar a utilizar uma camisa, que são as camisas que eu mais gosto assim, com estes padrões mais, que já vai há anos, também é uma camisa vintage esta e vou estar a utilizá-la por baixo, então só se vê aqui de cima. Que é o outfit do dia de chuva, porque vamos estar a utilizar um impermeável. Este foi comprado em Londres, no mercado. E também foi muito barato. Foi isto, foi aqui a 5 libras. 5 libras, aliás, é mais barato ainda que este casaco, portanto... Então é uma marca boa. É, da Capoei. Claro, calças pretas, porque como já isto é muita cor. E para finalizar, os golf, que são estes. Eu gosto imenso destes ténis. Acho que este vai ser o outfit mais diferente, é o meu palpite. Mas pronto, vamos lá ver o que é que o Duarte acha. Isto está um bocado fora da minha zona de conforto, mas eu mesmo assim consegui usar as calças. Não, não, olha, sim, este outfit só podes mesmo ver quando... Porque este é o anjo diferente. Posso? Sim. Ah, sim. As calças e tal. Pronto. Exato, com o toquezinho. Muito bem. Nem se vê muito, não se vê muito bem. É que é minda, mas pronto. Sim, mas... Está aqui? Está. E usei as calças, estão um bocado grandes. E o fit fica mais... Largueirão, não é? Fica mais largo, mas... Mas fica fixe, fica muito fixe. Pronto. Eu mudei o impremiável, porque... Pois, é o outro. Pronto. Mudei o impremiável porque... Este é o mesmo impremiável, porque... Achei que ficava engraçado. Este também está muito forte. Porque como eu mudei os ténis e não usei os golfos do Duarte, a decidir... Mas este é a mesma marca? É a mesma marca do outfit? Isto é quase o mesmo impremiável? Este é o mesmo impremiável, só que a diferença é que é comprido, ou seja... Chega mais até o joelho, aliás, chega até a canela. Continuei com as meias brancas e a única coisa que mudei foi... Os ténis. Usei os meus... Os outros golfos? Os golfos. Está muito forte. É sério, gosto imenso. Está muito forte, gosto imenso. Gosto. Gosto, foge mesmo... É mesmo fora da caixa, não é? Sim. É mesmo fora da caixa. Estou cheio de calor, quis. Eres impremiável, são meio pequenos. E aquecem, parece que aquecem ser o efeito de estufa. Mas também gostei, acho que eu me imagino a usar a minha vida assim. Só faltam mais dois outfits. Dois outfits, pode ser. É um bocado arriscado. Este é arriscado porque eu nunca o experimentei em mim, mas estava aqui a olhar e acho que até fica giro e é uma maneira de incorporar os meus ténis novos, os samba. Podemos começar aqui por esta t-shirt. É uma t-shirt da Puma, também é vintage e é um XL, mas isto não é um XL, isto é tipo o quê? Entre um M e um L. Não é um XL. E se puderes por dentro das calças? Exato. Não, é uma regra, uma regra. Por tudo por dentro das calças ficamos muito mais elegantes. E dá aquele... Está por dentro. Dá aquela... Estas calças de bombazino, não se desce... São entre o preto e o azul escuro e vou utilizar, pronto, os benditos ténis novos. Vamos ver como é que isto fica. Tive tirado o Totó porque tu, cheio de calor. Isto foi um bocado sob pressão, foi assim muito rápido. Mas gostei, gostei. Está perigoso, está assim com ar, mas está super edgy, está super edgy e gostei da adição deste casaco. Para caso foi mesmo assim um 5 de hora. Gostei da adição deste casaco. Eu não me estava a imaginar com o casaco amarelo porque eu já o tinha experimentado. E ficava-te um bocado grande. Sim, já tinha experimentado. E não adorava. Este também fica um bocado grande mas já é mais aquele oversize aceitável. E assenta-te bem bem. As calças são minhas porque eu tinha umas de bombazina azul. Mas são iguais. São praticamente iguais. Só que acho que ficam melhores porque são subidas. Exato. E gosto do facto de, por exemplo, se ver o branquinho da meia. Está muito bom. Estão muito fortes. Mas usei os ténis. Usei os ténis pretos e ficavam fixos. Gostei. Está super edgy. Eu quando fizeste outfit eu senti muito berlim. Exato. É meio berlim este. Edgy, meio alternativo e tal. Olha, só t-shirt. Dá-me o casaco só para resolver. Eu pensei só... Só t-shirt também fica muito giro. Eu estava a pensar só assim. A t-shirt assenta-te bem. Já vi com a vestida. Porque... Exato. Este é mais... De umas pessoas conseguem ver melhor no try-on. É mais simplesinho. Tem uma camisa que eu gosto imenso. Tem uns padrões de umas flores. Também é vintage. Tem uns padrões de umas flores e foi comprada numa loja vintage. Tem aqui umas letras. Isto é um outfit muito dia-a-dia. Sim. Um outfit muito do arte. E... Estou a utilizar as minhas dicas pretas. Os vanes vermelhos. E podem também utilizar... Pronto. Este foi outro t-shirt que eu também trouxe. Gosto imenso. Que é o Visual CD. Pronto. Muitas t-shirts de bandas também. E é isso. Agora passamos à Mariana, né? Este é o último outfit. Eu fiz algumas alterações. Acho que foi o outfit que eu fiz mais alterações. Mas acho que até gostei bastante. Duarte, podes vir? Acho um bocado diferente. Mas não sei. Não é? Não sei, não sei. Vamos ver o cheiro aí. Este não é muito fiel ao real. É menos fiel. Isto temos que tomar aqui... Não, gosto muito. E gosto de uma coisa. Que é... A Mariana pôs esta fanny pack. Que é amarela. As florezinhas aqui não são bem amarelas. Mas têm a mesma cor que os ténis. Que são os one-star amarelos. Está muito bom. Gosto muito. E é o mais softzinho. Sim. Quer dizer, não me lembro... Quer dizer... Se calhar é um outfit que eu usaria. Um outfit muito parecido com o que eu usaria. E é mais... Eu posso tirar. O que é isso? Se calhar. Também fica bem. Também fica bem. Mas com aquilo também fica muito bem. Sem fanny pack fica assim, não. Eu acho que a camisa é muito parecida com os ténis. Pois é. Há muita onda. E é um outfit que... De género. É mesmo simples. Não testoa muito. As cores são bonitas. Sim. Mas... É o mais seguro também. É seguro. É o menor. Mas é bonito. É bonito. Mas fica-te muito bem. É por acaso hoje. Estás de cores de muitas. Depois lá que acho que... Fica-te muito bem. Mas já. É bem. É bom. Acho que é isso. E foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu diverti-me imenso a gravar. Acho que foi muito engraçado. Gostei muito. Sim. E pronto. Qual é que foi o teu outfit preferido? Foi o Legawardi. Daquela impromiável grande. Com os golfos. Esse. Também gostei imenso desse. Muito bom. Muito bem jogado. Muito bem jogado. E por acaso acho que isto foi um bom desafio. Porque dá para perceber que nós conseguimos construir outfits com quase tudo. E fazer coisas diferentes com coisas muito simples. E até mesmo explorar. É isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se está a sombra. Se está a sombra. Se está a sombra. E pronto. Vê-mos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí